Salve, salve, rapaziada! Porra! Preciso falar pra você, irmão, eu tô muito puto, cara. Hoje eu realmente acordei muito puto, velho. Mas eu acordei puto não porque ia acontecer algo com a minha vida, mas eu fiquei puto de descobrir, não descobrir, de lembrar de que, cara, isso acontece, velho. De que existem homens assim. E do que eu quero falar hoje? Eu quero falar hoje sobre simp. Você é um simp? Simp pra galera que não sabe, tá? É uma gíria americana que ela basicamente significa tipo um homem que ele meio que se torna subservente às mulheres em troca de favores pra ele conseguir algo. É tipo o cara que acredita em princesa e de que, pô, ele acha que a vida dele é uma porra de um RPG, que ele é a porra do Link e ele tá salvando a Zelda. Mano, essa é a pior mentalidade que você pode ter na sua cabeça, porque você acaba criando uma falsa sensação de merecimento. ou seja, se você estiver com a garota e você fizer algo, ela tem que te dar. Se você for bom com ela, ela vai te dar, tá ligado? Porra, mano, não é possível, velho. Eu fico muito puto com isso, porque eu tô ligado que existe cara que vai pagar um monte de coisa pra mim, né? Tá ligado? Tipo, vai pagar iFood pra garota, tipo, sendo que ele nem sai com a garota, sacou? Vai impressionar ela, vai querer levar ela num restaurante muito caro, sendo que ele não vai transar com ela. Ela vai pedir dinheiro e ele vai emprestar. Ou seja, o maluco, ele não tem limite, ele não consegue falar não. É o famoso nice guy, né? Ou seja, porra, brother. Caralho, mano. Tipo, eu fico muito puto. Eu vou censurar esse vídeo e vai aparecer pi, pi, pi. Mas é verdade, cara. Tipo, você tem que entender que a vida não é um jogo de RPG e de que a atração, ela não funciona com compensação. Vou repetir de novo. A atração, ela não funciona com compensação. E eu posso falar isso aí porque, mano, já peguei mulher pra caralho, vocês sabem disso daí. É bem visível. Então, ou seja, eu tenho experiência no que eu tô falando. E o que que eu quero dizer com isso? Que, cara, a atração, ela vem de uma forma natural. Ou seja, quanto mais assuntos interessantes você tiver, mais você conseguir trazer ela pro seu mundo. Onde o seu mundo seja um mundo positivo. Um mundo onde, porra, você tem amigos que te respeitam. Que você é respeitado do seu trabalho. Vive em alta performance. E tudo o resto que vocês já sabem sobre a Mena, por exemplo. Que é a minha empresa. Você tá atraindo a Mena naturalmente. Só que agora, quando você vai com essa mentalidade, você só vai se frustrar. Vai ser a pior coisa que você pode fazer na sua vida. É de você ser um simples. De você ser esse nice guy. Porra, eu já vi um cara, velho, que... Nossa, aconteceu ano passado com um amigo meu. Eu tava no dia. Um amigo da Mena levou ela de carro, tipo, quase uma hora. Não ganhou nada por isso. Ela nem pagou a gasolina. Ou seja, ele pegou a Mena, levou ela pra casa do moleque, na qual eu estava também, pra dar pro cara. Ou seja, o maluco tava interessado na Mena. E aí levou a Mena, tipo, pra casa. Tipo, de outro cara, velho. Ele falou, você tem que ser muito idiota pra você fazer isso. Caralho, cara. Olha que posição de submissão, mano. E o motivo de eu estar puto, que eu não expliquei. Perdão, volto aí. Não sei se o André vai colocar lá atrás, se vai colocar na frente. Mas, cara, o motivo de eu ter ficado puto é que eu vejo esses caras que são subserventes às mulheres, mano. Ficam colocando a mulher em pedestal, tá ligado? Hoje eu acordei de manhã e eu vi uma amiga minha, tá ligado? E essa amiga, ela tava postando perguntas e respostas. E aí os caras, você é linda, você é maravilhosa. Ai, quando eu vou poder te levar pra sair e não sei o quê. Eu falo, cara, eu nunca mandei esse tipo de mensagem pra Mena na porra do Instagram. Eu literalmente só uso o Instagram pra conversar com ela. Eu não fico dando moral, eu não fico comentando em foto. Mas eu vou dar um like e comentar nos stories, ok? Mas agora, de ficar mandando mensagem, tá ligado? Nossa, você é linda, nossa, você é maravilhosa. Ou ficar dando comentário. Cara, você tá sendo idiota, mano. Pelo amor de Deus, cara. Por que você tá sendo idiota? Você tá, tipo, dando comentário gratuito, tá ligado? E é um comentário que muitas vezes ele não é nem genuíno, saca? Ou seja, você tá lá. Oi, linda. Você é maravilhosa? Gostaria de almoçar comigo? Só como amigos. Só vejo você como amigo. Sabe, na sua cabeça você tá. Nossa, não vejo a hora de ela finalmente largar esses caras e ficar comigo. Ficar com um grande... Fabricinho. Tá ligado? Ficar comigo. Ela vai ficar comigo. Ela vai aprender. Ela vai amadurecer as ideias e ela vai descobrir de que eu sou o cara certo pra ela. Mas, enquanto isso, eu vou ser o mais legal possível. O que ela precisar eu estaria lá. Cara, existe homens assim? Então, porra, velho. Idiotice. Você tem que entender de que, caralho, quando você tá trocando ideia com uma mulher, mano, você tem que dar complementos que são genuínos. O nível de atenção que você vai dar à mina é o nível de atenção que ela te dá. Saca? Na categoria do simp também tem um outro arquétipo, tá? Além do nice guy que eu acabei de imitar, que é o famoso homem feminista, né? Que é o tipo de cara que vai meio que fingir que luta e se importa com a causa do direito das mulheres, tá ligado? Vai falar, ai, eu tento combater o machismo todos os dias, doutrinando os meus amigos. Ou, ai, eu tento batalhar... Eu tento batalhar contra os meus impulsos como homem para me tornar um novo homem superior onde eu respeito as mulheres. Entendo? Então, eu estou com vocês, mulheres. Existe esse tipo de cara, velho. E, mano, o mais doido é que as mulheres começaram a perceber isso, porque mulher é burra, gente. Mulher é boba. Ela sabe quando o cara tá ali, ó, na compensação, sacou? Então, tem muita mulher que hoje em dia já fala, cara, se você for homem feminista, nem fala comigo, porque existe esse tipo de cara. E qual é a moral da história sobre esse tipo de cara? Que é uma estratégia social também, cara. Ele tá se adaptando perante o modelo perfeito de homem, tá ligado? Que, na verdade, não existe porque ninguém é perfeito. Então, ele tá tentando criar um homem bonzinho, maravilhoso, quando, na verdade, ele tá sendo um manipulador, tá ligado? Ele tá sendo uma porra de um lobo em pele de cordeiro. Então, por exemplo, se você é o tipo de cara que vai ficar, ai, você é linda, que não sei o quê, você acha que realmente esse é o tipo de cara que ela vai querer ficar, mano? O cara que é carente pra cacete, mandando uma mensagem que, tipo, mano, não é nem genuína, ele provavelmente manda isso aí pra toda mina, mostra que ele é carente, mostra que ele não tem abundância de mulher, mostra que a vida dele é desocupada e de que ela tá acima dele, sacou? Tipo, toda mina que eu troco ideia, não importa quem seja, você é a Pérez Hilton pra mina mais normal, pra uma influência de 300 mil. Foda-se! Ano passado eu fiquei com uma mina que tinha um milhão de followers no Instagram na Polônia, tá ligado? Velho, foda-se! Tipo, eu fiquei tipo, mano, tô cagando pra que você tenha um milhão de followers. Pra mim, você é uma garota branca como todas as outras, até que você me prove o contrário, tá ligado? Essa é realmente a minha mentalidade. Ou seja, eu não vou ficar dando atenção, tipo, se a mina não me der atenção, tá ligado? Eu não vou ficar dando complementos barato, bajulando a garota acreditando que ela vai querer ficar comigo. Então, mano, vocês precisam tirar essa mentalidade de ficar achando de que a porra da vida é um RPG e de que você tem que ficar compensando as pessoas. Ah, eu vou fazer isso e ela vai ser legal comigo. Porque não funciona assim. Aprenda a correr atrás do seu propósito, né? Ou seja, se você não tem um propósito, se torne excelente, como eu sempre falo. Número dois, aprenda a dar o tanto de atenção que elas te dão. Então, mano, você tá às vezes rastejando pra uma mina que ela não tá nem aí pra você. Tá tipo, foda-se! E ao invés de você, tipo, ou parar de ficar com esse tipo de mensagem, né? E, tipo, bater de frente no sentido de agregar valor na vida dela com assuntos interessantes. O que você faz? Você fica assim, ai, linda, que eu não vou sair. Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu pague um iFood? Cara, pelo amor de Deus, não sei esse tipo de cara. Eu sei que, graças a Deus, a galera que me segue aqui no canal da Mena gosta do meu conteúdo e eu sei que alguns não são assim. Mas eu tenho certeza que vocês devem ter um amigo assim. Então, cara, tá na hora de a gente mudar, mano. Vamos começar a assumir responsabilidade e ter mais consciência de que, mano, a vida não é uma porra de um RPG. Não é você sendo um cavaleiro resgatando a princesa ou uma área resgatando a princesa. Você tem que entender que, cara, não é assim que funciona a atração. Não é você fazendo coisas que a pessoa é obrigada a sair contigo ou que ela vai gostar de você, necessariamente. Funciona completamente diferente. Então, é isso. Manda isso aí para o amigo, brother. Ó, essa é a missão. Se você viu esse vídeo até o final, manda isso aí para pelo menos dois amigos. Eu tenho certeza que tem muito homem que precisa se beneficiar disso. Então, um salve daqui de Curitiba. Tamo junto. E o quê? Man up or go home. Também, ó... Não se esqueça de me seguir no Instagram, hein? Arroba It's Fabricio Castro. Valeu, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.